A presidenta Dilma Rousseff se reuniu neste sábado com ministros da área social e de infraestrutura. De acordo com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman, a presidenta fez um balanço das ações de governo nas duas áreas e quis saber dos ministros como está o andamento de obras que tem recursos do governo federal. De acordo com Gleisi Hoffman, existe uma agenda de entrega de obras e a presidenta Dilma Rousseff pediu o empenho dos ministros. São várias entregas. Na área social nós temos entregas da educação, nós temos entrega do Brasil sem miséria, nós temos entregas na área de saúde, assim como temos também na área de infraestrutura. São estradas, arco-portos, enfim, foi um dia bastante produtivo, bastante trabalhoso. De acordo com a ministra Gleisi Hoffman, a presidenta Dilma Rousseff pretende fazer reuniões de avaliação também com ministros de outras áreas. De Brasília, Ricardo Carandina.